Muito do uso da minha formação acadêmica de 30 anos atrás, eu consigo usar hoje o segredo do sucesso ou a razão do fracasso. Procure fazer alguma coisa que você realmente tenha muita identificação, que você goste muito. Tem um pacto com Deus que onde eu for contar a minha história, se eu não disser que tem as mãos dele me guiando e me sustentando, eu estou quebrando um pacto com ele. Olá, seja muito bem-vindo, esse é o podcast número 2, Management, administrando sua empresa nos Estados Unidos. E hoje eu tenho um convidado muito especial, empresário no Brasil, também aqui nos Estados Unidos, meu amigo André Cunha Lima, que vai ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre a carreira dele, a experiência de vida quanto gestor, tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos. Então seja muito bem-vindo, meu amigo André Cunha Lima, que satisfação tê-lo aqui no nosso podcast número 2, que a gente fala aqui sobre Management, que é administrando sua empresa nos Estados Unidos, desafios comparando o Brasil e Estados Unidos. Primeiro quero desejar muito boas-vindas a você, fiquei muito honrado por você ter aceitado o convite de participar comigo aqui neste momento. E a primeira pergunta, eu acho que é fácil, quem é o André Cunha Lima? Conta aí para a nossa audiência um pouquinho da sua história e da sua trajetória. Eu vou começar agradecendo aqui o convite. Antes de eu dizer quem é o André Cunha Lima, eu quero agradecer demais. Você sabe que eu tenho você como um grandissíssimo amigo, sou seu fã de tudo que você faz. Então estar aqui hoje para mim é um motivo de muita alegria, muita gratidão e muita responsabilidade também, né? Devo deixar um recado aqui para a gente bater esse papo e ficar registrado um conteúdo muito bacana, porque você merece. Eu vim com muito carinho participar do seu podcast hoje, Abel, viu? Muito obrigado, meu amigo. É recíproco. Suas palavras, faço das suas palavras as minhas. Ótimo, 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 ótimo. E o André Cunha Lima é esse ser humano muito temente a Deus. Eu sou uma pessoa extremamente grata a Deus por tudo que Ele me concede. Então eu acredito que não existe nada que venha por acaso nessa vida. O André Cunha Lima é esse ser humano que gosta de fazer tudo com muito carinho, tem uma mania quase que de perfeição. Embora a gente possa falar sobre isso depois, hoje em dia eu acredito mais no feito do que no perfeito. A gente vai falar um pouco sobre isso também. Mas eu sou um pai de família, muito feliz. Eu sou casado com a Daniela, pai do Eduardo, pai do Guilherme. E que escolhi, eu escolhi fazer uma jornada que, felizmente, posso contar aqui, uma jornada de sucesso. Com muitas, com uma estrada bem tortuosa, a jornada do imigrante, né? Que é essa a gente vai falar sobre minha jornada no Brasil. Mas acredito que o pessoal esteja mais interessado no que eu estou fazendo hoje. E a gente vai falar muito sobre isso, mas uma jornada de sucesso, né? Como sempre, com muita ajuda de Deus. Então, esse é o André. E o André é natural de onde? O André é natural de Campina Grande, na Paraíba, a terra do maior São João do mundo. Que maravilha! Paraibano, mas que morou no Rio de Janeiro também. Foi, André? A minha história é muito simples. Por conta da profissão do meu pai, nós saímos de Campina Grande. Eu tinha sete anos. Morei em Brasília durante oito anos, quase oito. E depois eu fui morar no Rio de Janeiro. Até voltei para Campina Grande nos meus 15, 16 anos. Mas foi rápido. Mudei para o Rio em 1986. Foi quando eu ainda fazia escola, né? Foi no terceiro ano do segundo grau. Foi quando eu conheci a Daniela. A gente... E de lá eu não voltei mais, né? Meu pai me perguntou, você gostaria de... Eu sou advogado de formação, né? Então, até porque quando a gente morava no Rio e eu comecei a faculdade, foi quando, nesse meio tempo, ele, por conta da profissão, ele teve que voltar para Campina Grande. Ele perguntou, você gostaria de terminar o curso e quando você concluir, depois de formado, você exerce a profissão de advogado em Campina Grande? Eu falei sim, claro. Mas só que eu nunca voltei. E essa história a gente pode contar. E você é formado, mas você já exerceu a advocacia no Brasil? Eu exerci muito pouco, Abel, porque... Até deixar um recado, né? Para quem está vivendo hoje, onde existe uma gama muito maior de profissão que você consegue escolher, isso era nos 80. E existia aquela máxima, né? De que era assim, médico, engenheiro, advogado. Não tinha muito para onde correr, né? Tinha que escolher uma dessas. E a minha família era uma família que, assim, tinha mais ou menos essa ideia. Não sabe o que. Falei, meu filho, você faz direito, que direito serve para tudo. E, de fato, serve. E, de fato, serve. A família, muitos advogados. Então, era um talento dos Cunha Lima. Então, eu acabei com 17 anos escolhendo fazer isso. Mas, eu confesso a você que, do meio para o fim do curso de Direito, sim, modéstia a partir, eu era muito bom aluno, mas péssimo no sentido de conseguir me enxergar exercendo a profissão. Já do meio para o fim do curso. Mas eu tinha, comigo mesmo, um compromisso. Eu queria colocar aquela história. Dizer assim, meu pai, você me deixou aqui e, enfim, está aqui o diploma. Eu sei que isso ia fazê-los. Meu pai e minha mãe, muito felizes. E, assim, eu fiz, mas... E, grande, acredito, né? Eu não sou formado, obviamente, na área do Direito. Mas, eu vejo que o Direito está muito interligado, né? Enfim, há uma influência muito grande do aspecto legal na condução dos business, na gestão da empresa. Então, eu acredito que você usa, né? Grande parte dos conhecimentos que você adquiriu na sua formação, na condução também dos seus negócios. E, aí, eu vou sempre dizer, Deus é tão perfeito que, hoje, inclusive, a gente vai falar do trabalho que eu tenho feito com a Doqui, mas você veja bem, né? Ou seja, essa parte toda notarial, Direito notarial, de tudo que envolve, né? Ou seja, hoje em dia, eu tenho muito do uso da minha formação acadêmica de 30 anos atrás, eu consigo usar hoje, né? Porque, nesse intervalo, eu fui do Food Service, eu fiz um monte de coisa que a gente vai comentar. Então, é isso que eu quero... Eu quero... Nós vamos chegar lá. As pessoas perguntam, Abel, qual é a pauta do podcast? Não tem pauta. É um bate-papo descontraído. A gente traz empresários, pessoas que, obviamente, têm uma atuação tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. É uma experiência prévia no Brasil. Mudaram para os Estados Unidos. São imigrantes de sucesso aqui nos Estados Unidos. Têm seus negócios. Empreenderam. Atuaram em vários tipos de negócios. Muitos, lógico, cada um com a sua história. Então, primeiro eu pergunto, quero conhecer a pessoa. Depois, a gente vai falar da trajetória profissional, acadêmica. Você já até iniciou, né? Falando um pouquinho da sua formação. E eu gosto de saber também da questão da gestão. Um ponto, porque a nossa audiência, basicamente, são alunos, estudantes e jovens. Você sabe que eu atuo como professor. Eu tenho treinamentos, cursos. E eu tenho treinado esse público jovem. Tanto brasileiros que estão no Brasil, que pretendem ir para os Estados Unidos, quanto para brasileiros que também moram aqui nos Estados Unidos. Que riqueza, né, Abel? Que responsabilidade rica, né? É. E felizes deles que tem vocês, professorzão aí. É excelente, com certeza. Obrigado. Mas o que acontece? Aí a gente, com o podcast, o que a gente busca, né? O que eu busco quando eu pensei, poxa, vou criar um podcast. Vou trazer aquele aspecto prático, de experiência empírica mesmo, com casos reais. O seu caso, o caso também do Dweck, que teve aqui no mês passado. Enfim, casos de empresários que vieram para os Estados Unidos, que estão conduzindo seus negócios de maneira correta, honesta, né? Com responsabilidade, estão conseguindo sucesso. Para mostrar para aquele jovem que caminho ele deve seguir, em quem se espelhar. Obviamente, cada um vai traçar a sua própria história, mas, obviamente, é importante que a gente tenha referências, modelos, e até mesmo mentores para poder estar seguindo. Na qualidade de professor, eu sou um mero facilitador, né? Eu somente apresento mais a parte teórica, por isso que é importante contar com a presença de empresários, de pessoas como você, para poder ajudar também aí, a esclarecer e trazer esses pontos. Mas aí me conta um pouquinho da sua trajetória quanto empreendedor, né? Que eu sei que você tem uma trajetória aí bastante, como você disse, toda estrada de empreendedor nunca é uma estrada reta. Jamais, o empreendedor passa por muitas curvas, altos e baixos. Então, vamos lá. Isso, eu quero ouvir. Conte um pouquinho da sua trajetória. Eu tenho certeza que fica um recado importante, né? Até por ter muitas curvas, muitos altos e baixos, vales e picos, né? Então, vamos lá. Contextualizando, eu me formo. E na tentativa, veja bem, é importante o pessoal entender isso. Eu ainda tentei. Da parte toda do direito, o que eu mais gostava era o direito internacional. E ainda fui fazer uma pós-graduação em Haia, na Holanda. Então, eu fui estudar direito internacional privado, a parte contratual, mas long story short também não funcionou. Se tivesse funcionado, eu não estava aqui, né? Então, eu não consegui me apaixonar mesmo com essa tentativa. E nessa pós-formatura, surge uma oportunidade que entra lá do empreendedor. Existe uma ideia de fazer o resgate de um hambúrguer, que era o hambúrguer artesanal, que ele ia totalmente contra aquelas ideias que já estavam implementadas na época e nada contra dos fast food. Era o hambúrguer, um conceito que hoje em dia eu usava muito, mas isso era o início dos anos 90. Então, eu fui convidado por mais dois sócios, que eram meus sócios, André, vamos fazer o resgate do hambúrguer artesanal. E tem uma peculiaridade que eu adoro mostrar a vocês, que estão em casa e que muitas vezes encomendam determinadas pesquisas. A gente tinha um produto que era tão específico, Abel, esse resgate, que ele, em termos de preço, o pricing do negócio é fantástico. E está aí, às vezes, o segredo ou o fracasso, o segredo do sucesso ou a razão do fracasso. O pricing da gente, para a gente poder executar aquilo ali, ele não poderia ser vendido e, na verdade, era isso. Ele era quatro vezes o preço daquilo que o pessoal encontrava nas redes de fast food internacionais, inclusive. Presta atenção, você que está assistindo, pricing. Nós estamos falando de pricing. Precificação de produtos e serviços. Exatamente. Então, não poderia ser menos que esse analista não conseguiria executar. E era quatro vezes o preço, o pacote completo, de um hambúrguer de 150 gramas com batata frita e refrigerante, ele era quatro vezes o preço da maior rede de fast food do mundo, que na época a gente fez a comparação. E, mais importante do que tudo, ele demorava cerca de 20 a 25 minutos para ser servido por um garçom com garfo e faca ali do ladinho. Então, é o que eu digo sempre, que bom que a gente não fez nenhuma pesquisa, porque talvez se eu tivesse feito e perguntasse, a pergunta ia ser essa, Abel, você que está acostumado a comer hambúrguer, você pagaria quatro vezes o preço e esperaria 20 minutos para ele poder chegar até você? Eu achei isso fantástico. Se você pegasse o resultado da pesquisa... O resultado provavelmente ia dizer assim, olha, a gente não aconselha, qualquer consultor, o que fosse na época, a gente ia dizer assim, cara, arquivo que isso não vai dar certo. Nós fomos eleitos por dez vezes o melhor hambúrguer da cidade, de acordo com a editora Abril, a revista Veja nos elegeu. A gente foi eleito pela revista Gula também, quatro ou cinco vezes consecutivos, o Jornal Globo... E o nome do... Joel E. Joel E. Joel E. Joel E. O Joel E. Joel E. Joel E. Ele me serviu durante 17 anos, foi assim, inclusive, a gente pode falar um pouco sobre isso depois, o interesse nacional dos Estados Unidos, que é o visto que eu trago hoje, o famoso Green Card, ele foi concedido por conta dessa minha história, da trajetória. Mas, enfim, não vamos enveladar por esse lado. Mas faz parte, faz parte. Então foram 17 anos de muita resiliência. E você tinha uma loja, um local físico, correto? Correto, isso, no Rio de Janeiro. Um restaurante. Começou no Rio de Janeiro, no mar de São Conrado. Ah, em São Conrado, ok, isso que eu ia te perguntar. Logo depois, dois anos depois, a gente passou para a próxima loja, que foi na Barra, da Tijuca, e ao longo do tempo, em seis ou sete anos, nós tínhamos nove lojas. Entre Rio de Janeiro, São Paulo Capital, Campinas, Porto Alegre, enfim, no Sul e Sudeste, a gente realmente expandiu muito. E foram 17 anos de muita... Eu colhi muitos louros, foi muito bacana, e forjou muito o André. Porque eu acho que eu tenho, o pessoal de casa aqui também, eu acho que eu tenho o dedo, que é tipo assim, o meu toque de empreendedorismo é sempre procurar fazer uma coisa que ninguém nunca fez, que você já está vendo onde vai dar certo aquilo da Doki também. Ou seja, vamos quase que... A questão da visão, enxergar talvez aquilo que muitos... Eu costumo dizer, não só eu, os grandes estudiosos da área de empreendedorismo, o que é o empreendedor? Onde muitos veem problema, o empreendedor vê ali uma oportunidade, uma solução. E bacana, que bacana. É fantástico isso, porque tem uma teoria, eu não lembro qual o nome de um... Enfim, de um grande autor que ficou muito conhecido, mas inclusive eu falei, cara, esse aí ele escreveu para mim. Ele tem uma teoria que quando você faz uma coisa que você nunca fez e que é muito fora daquilo que você foi preparado para fazer, existe uma grande chance de você conseguir fazer aquilo com muita perfeição, porque você está livre dos vícios e hábitos de quem, teoricamente, poderia fazer. Faz todo sentido, faz todo sentido. No meu caso, fez. Fomos sucesso, eu acabei saindo da sociedade porque eu tinha esse projeto meu pessoal de vir aqui para os Estados Unidos, então a gente já está continuando. Como é que foi a trajetória? Foram 17 anos. Em 2013, com a vinda do meu filho, que ia ser o cliente, que você com ele adora você. O Eduardo vindo para aqui. Um abraço para o Eduardo, que certamente vai assistir o vídeo. Com certeza. Eduardo, um abração. O Eduardo... Eduardo, que hoje é um executivo aqui nos Estados Unidos, eu acompanho ele nas redes sociais, né? Uma grande empresa de esportes. Uma grande empresa de esportes, exatamente. Ele está muito bem, acabou se formando no mestrado também agora, e ele está desenvolvendo uma carreira belíssima que você acompanha porque ele é seu cliente e você sabe. E eu, como pai, sou suspeito para falar da qualidade do garoto. Não, mas é... É fera, fera. O DNA é bom. Obrigado. Então, com a vinda do Eduardo para estudar na faculdade de George Washington, na capital, eu e a Daniela, a gente começou a se preparar porque tinha o Guilherme também, a gente sabia. Eu gosto muito de ser muito salomônico. Continuando a sua pergunta, quem é o André? O André tem dois filhos e eu procuro muito o que você faz por um. Você procurar fazer exatamente pelo outro. E a gente sabia, quando estava mandando um filho para cá, que a gente teria, né? Assim, e óbvio que o Guilherme queria também vir. E a gente conseguiu, graças a Deus, antecipar uma situação do Ninho vazio. Eu falei assim, olha, então a gente pode... E Deus é muito bom, porque ele me permitiu. Ele me deu essa página em branco, eu consegui sair da sociedade. e vislumbrar um futuro aqui, que eu não sabia literalmente o que era que eu ia fazer aqui nos Estados Unidos. Então, e aí você veio, decidiu. Tudo é uma decisão, eu acredito nisso. É uma decisão. Na vida, tudo é uma decisão. Você decide. Tudo você opta, né, Abel? Tudo. São as decisões que você toma hoje que vão fazer o seu futuro amanhã ou daqui a pouquinho. Mas, enfim, tudo são as suas escolhas. E sempre tem uma decisão a ser tomada, concorda? Sempre. É impressionante. Sempre vem. Você, quando acorda, você pode continuar na cama. Você pode levantar. Então, a vida é fita de decisão. O que você come, o que você veste, se o meu terno é azul, é preto. É, eu acredito nisso e avalio que sempre tem uma escolha. Sempre. Aquela história, às vezes a pessoa está lá, ah, o sujeito está sem emprego, está numa situação às vezes ruim, aí aparece uma oferta de emprego para ele, por exemplo, um caso específico. Ele ainda tem a opção de aceitar ou não. Mesmo ele estando numa situação horrível, está, às vezes, numa situação calamitosa, sei lá, financeiramente, emocionalmente, whatever, mas, mesmo assim, ele tem uma escolha. Ele pode dizer, não, eu não quero. Quer dizer, sempre tem uma decisão. Sempre, sempre. E o que eu gosto muito, eu uso muito isso para mim, que muitas vezes existe uma zona de conforto que ela não é confortável. Chama-se zona de conforto, sabe Deus por quê? Porque ela não é confortável. E você se apega a um determinado pseudo-conforto que não existe e, às vezes, sair dessa zona, ela é difícil. Aí é que tem a decisão. Porque requer, igual um foguete, quando ele vai ser lançado, é quando ele precisa de mais energia. É quando você tem que sair daquela superfície onde você está, né? Então, eu, felizmente, saí dessa zona que, para mim, eu já sabia que não estava confortável. O fato de... O joelhéus, eu já tinha tirado dele o que eu poderia tirar. Já existia um processo que, enfim, como todos os ciclos da vida, aquilo ali já não me brilhava tanto os olhos. Então, com essa oportunidade, eu sou extremamente família, né? A gente é muito apegado e eu falei, a gente precisa ir. Tomou-se a decisão de vir e é muito engraçado. E foi que ano isso? Foi em 2016. Nós tínhamos aqui, temos, né? Você chegou em 2016 aqui? 2016. Porque nós tínhamos... Nós chegamos em 2016, né? Olha, mais uma coincidência. Mais uma coincidência, meu amigo. 2016, seis anos, então. Seis anos. O Guilherme, ele entrou para a universidade. A gente deixou. O Guilherme estudou em Indiana, na faculdade de Notre Dame. E a gente deixou. E nós tínhamos, temos, né? Olha, só universidades top de linha aqui nos Estados Unidos, hein? Eu fui abençoado. Georgetown, Washington. Isso. É Ivy League, se eu me engano. Eles chamam que é a Ivy League do Midwest, né? Ah, ok. A Ivy League, elas estão todas na costa oeste, né? Não, mas tem Stanford que está na costa oeste. Isso, Stanford está na costa oeste. E a maioria fica na costa oeste. É, exatamente. E eles, no Midwest, não tem nenhuma. Mas eu não sei. Eu não sei. Não, não, não é. Não é. Eles dizem que seria a Ivy League do Midwest, né? Ah, tá. Mas é super... Ela está em Indiana, né? Mas é uma faculdade super... Categória Ivy League. É, ela é super recomendada. Ela, assim, celebrada, né? Sim, eu sou muito grato a Deus de ter a oportunidade de mandar filhos para universidades tão boas. Assim, essa oportunidade... Não qualquer, né? Nós estamos falando de universidade top de linha aqui no Estado de Instrução. Eu fui agraciado com isso. Então, a honra foi minha. Não foi nem deles, assim, de poder, como um proud father, de conseguir colocá-los lá. Que eu acho assim, gente, que o que você pode deixar... Isso lá em casa eu digo e repito. Que muito mais do que, talvez, uma conta bancária muito recheada ou luxos que são passageiros. Tudo é muito efêmero. O que você mais pode entregar na mão de filho é conhecimento, é educação. Então, foi isso que eu sempre investi. Maravilha. O Eduardo chegou aqui quando? O Eduardo chegou em 2013. Ah, e ele formou? Ele formou em 2017. E o Guilherme entrou em 2016. Ainda teve dois anos que eu estava ali com a luta dos dois, sendo aquela fatura semestral que eu não sabia como era esse malabarismo que eu tinha que fazer. Mas, enfim, Deus concedeu... É que educação nos Estados Unidos é um tema para outro podcast. Eu posso ser convidado para participar também. Não é? É verdade. Tem suas nuances aqui, tem um preço a ser pago, enfim. Tem. É muito boa, mas tem toda uma... Sim, foi um investimento que eu fiz e, assim, felizmente, eu olho para trás e a boa pergunta é você faria o investimento de novo? Eu digo que eu faria. Bacana. Porque eles realmente são meninos, assim, homens, né, hoje, né? Sim, sim, claro. Um com 28, outro com 26. Assim, a gente realmente, assim, me alegrou muito. Aí chegou aqui em 2016. Aí em 2016... Sempre em Flórida, André. Flórida. Quando a gente chegou aqui, foi muito engraçado, porque eu e a Daniela, a gente deixou o Guilherme em Notre Dame, isso era agosto. Falei, vamos para Miami. Miami, a gente tinha... Desculpa, a gente tinha esse apartamento aqui, que temos ainda hoje, nós temos esse apartamento. Era uma vacation home. Eu falei, vamos para Miami, porque era muito engraçado. A gente pensou o seguinte, vamos ficar em Miami, porque tem um em Washington, tem outro em South Bend, Indiana. Então, se precisar de alguma coisa, a gente está lá. Na verdade, nós que precisávamos deles, né? Acho que era assim, a gente psicologicamente avaliando hoje, era o ninho vazio que a gente estava querendo, não que tivesse tanto vazio. E a gente foi ficando. Eu fiquei com o visto de turista o tanto que poderia. Eu tinha essa página em branco, eu tinha saído já do Olhéus, então Deus me dê essa oportunidade. Mas o visto de turista ali, enfim, é tudo muito novidade. Eu digo, você tem uma lua de mel com os Estados Unidos, que é um país realmente fantástico, vamos falar muito sobre isso. Mas você, com o visto de turista, você ainda está ali pesquisando, você está sentindo o cheiro. Então, não tem, vamos dizer assim, uma certeza de que você vai inserir, de fato? Então, nós usamos essa Vacation Home, casa de férias, para poder ficar, foi ficando, e a gente foi gostando, foi gostando. E é tanto que tem um fato engraçado, que até pouco, hoje não, nós alinhamos. Mas a Daniela achava que ela tinha chegado numa época, e eu achava que eu tinha chegado em outra. Para mim, a conta era 2016. Ela achava que era final de 2017, quando a gente finalmente se desfez do nosso apartamento do Rio. A gente alugou, não se desfez, a gente alugou, tirou os móveis e tudo, e a conta dela, eu falei, ia para ter um gap aí de um ano e meio. Que aí é definitivo, agora nós... Para ela foi isso. Mas aí depois ela falou, não, realmente nós íamos em agosto de 2016. Enfim, a referência... Agosto? Agosto de 2016. Foi quando nós chegamos. Exatamente o mês que eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Estava escrita a nossa amizade ali atrás. Estava, com certeza. Agosto de 2016. Foi o mês que nós viemos para cá. O mês que eu cheguei nos Estados Unidos também foi agosto. Só que eu morei em Connecticut, né? Morei em Connecticut um ano e meio depois que eu vim para a Flórida. Pois é. Mas enfim, que bacana, que bacana. Foi muito bom. Mas aí você veio, ficou esse tempo de adaptação, né? E, enfim, tinha encerrado, vamos dizer assim, uma página em branco, a sua história lá com o Joe e Léo, né? A cadeia de hamburguerias, podemos chamar assim, né? Sim, hamburguerias, exatamente. E veio para os Estados Unidos. E aí o André buscou oportunidades. Me fala um pouquinho como é que foi essa sua readaptação profissional, como empresário, como empreendedor aqui nos Estados Unidos. Como a página era em branco, eu realmente, assim, eu me desfiz de muitas ideias. Enfim, uma coisa que eu tinha muito certo. Eu não quero ser contagiado pelo histórico do Joe e Léo e montar alguma coisa. Mas a única coisa que eu sabia, que eu não queria, era food service, absolutamente. Eu não queria mesmo. Já tinha esgotada. Já tinha esgotada. Eu já tinha tido a minha cota, né? Assim, vou abrir um parênteses aqui, porque é um fato curioso. E você não é o primeiro empresário, né? Você vê casos de empresários que tiveram um business, trabalharam muitos anos, foram muito bem sucedidos, mas chega uma hora que eles falam assim, não, eu tenho que mudar de áreas. E, assim, é um comportamento meio que... Abel, agora tem uma coisa muito engraçada. Eu vou contar aqui para você, de primeira mão. Eu tenho sido sondado recentemente, porque a receita do sucesso do Joe e Léo foi tamanha. E, assim, modéstica parte, foi tudo tão bacana. Eu tenho sido sondado fortemente, recentemente, para resgatar e fazer o Joe e Léo aqui na Flórida, aqui em manhã. Por que não? Por que não? Por que não? Por que não? Mas vocês estão de brincadeira com... Não, André, mas vamos, por favor, porque estão me provando por A mais B. De repente, agora com uma pesquisa... A pesquisa agora pode fazer sentido, né? Pode fazer sentido, já sabe exatamente qual o produto. Enfim, mas why not, né? É, why not. Mas aí eu chego aqui, eu sabia que eu não queria trabalhar com food service. E existe uma feliz coincidência que um sócio nosso, do empreendimento que nós temos na Paraíba, ele estava fazendo investimento de real estate aqui, construindo casas e tal. Um empresário que eu tenho muito respeito. Enfim, é nosso sócio no Brasil, sócio da minha família. E eu falei, bom, então ele me convidou para fazer, porque até porque sem autorização de trabalho você fica muito limitado aqui, você não pode fazer muito... A sua limitação, ela é um fato. Você pode empreender, você pode investir. Então era o que eu fazia dentro... Só explicando para você, né, que está assistindo, às vezes não é familiarizado com os termos. Aqui nos Estados Unidos, para você trabalhar legalmente, você precisa de uma autorização. É um documento, Employment Authorization Document, que você tem que entrar com um processo de imigração e ser avaliado e você recebe essa autorização. Pode ser através de um visto, enfim. É isso que... Sem dúvida. Só para explicar para a audiência... Muito bom, e eu não tinha, assim. O meu visto era o visto de turista. O visto de turista não tem AD. É, o turista aqui nos Estados Unidos, ele não tem autorização para trabalhar. Você pode ter um visto de turista mesmo morando no Brasil, pode até adquirir imóveis aqui, fazer investimentos, porém você não tem autorização para exercer. Uma atividade laboral aqui nos Estados Unidos. Para isso, você precisa buscar um visto adequado, que foi o segundo passo, né? Foi o meu segundo passo depois. Enquanto eu estava com esse visto, eu comecei a empreender com esse nosso sócio. E aqui em Deerfield foram casas construídas, foi ali, pertinho ali do... Incorporação imobiliária? Isso, incorporação imobiliária. Mas, assim, de maneira muito superficial, porque, assim, até o próprio Real Estate aqui, ele que é construtor, grande construtor no Brasil, aqui a figura do construtor não existe. Ele é um gerenciador de projetos. Ele não tem nenhum funcionário que seja, que faça parte do payroll, que seja um... É tudo terceirizado. Subcontratado. Subcontratado. É o cara que faz o roofing, faz o teto, o outro faz a pavimentação, o outro põe em massa o negócio, o outro faz o landscape, a decoração ali com plantas. Então, até para ele, ele estava meio perdido, né? Nesse novo modo desoperante. E eu investi nessas construções aqui em Deerfield, no sul da Flórida. Mas foi muito passageiro também. Em seguida, eu fui chamado, tive a alegria de ser chamado por uma grande emissora de televisão para fazer a parte comercial. Trabalhei durante, a essa altura, só para o pessoal entender em casa. Eu já tinha entrado com o meu processo. Aqui é um país fantástico, isso vale a pena dizer. Eles privilegiam muito a experiência que você teve no seu país de origem. Então, eu fui agraciado com o visto da categoria EB. O meu foi um visto EB2. O meu green card foi baseado nesse... Você que é professor, você pode explicar melhor o que é o EB1, EB2. E foi o meu caso. Por conta, principalmente, do Joel Eus. Essas habilidades que ficaram configuradas por eu ter feito essa marca de sucesso. É porque existem dois tipos de processos. O processo através de família e o processo de trabalho que te levam a um green card. Quando ele fala EB, é um processo vinculado ao trabalho, à carreira. Então, toda a carreira pregressa dele no Brasil como empreendedor, como empresário de sucesso, foi levada em consideração, foi encaminhada para a imigração e foi bem sucedido, como você falou. Hoje é um green card holder. Isso, eu acho muito bacana. E eu confesso agora que eu digo para você que, assim, eu falei, nem nos meus mais ousados sonhos, quando eu fiz o Joel Eus e a gente participou daquilo tudo, eu nunca pensei... O nome é muito bonito. National Interest Waior. É, EB2. Ou seja, eu nunca pensei que eu fosse ser interesse nacional dos Estados Unidos. Mas como não? Como não? Está agregando valor. Empresário, a América é aberta para quem quer empreender, gerar emprego, criar riquezas. A América é aberta para você que quer gerenciar, que quer empreender, que quer fazer negócio. É um país liberal, é um país, a maior economia do mundo, maior potência. Pior se eles não quisessem. Eles querem o André. O seu perfil é um perfil ideal. É um perfil fantástico, de país. É um país fantástico. Acho que eles importam os profissionais que eles acreditam que vão compor. Contribuir com a economia americana. Contribuir com a economia. Recentemente eu tenho visto muita gente com sucesso na área de saúde, que faz o application para a categoria EB1, EB2, e tem tido muito êxito. Mas enfim, voltando aqui para a minha história. E aí a gente conseguiu, quando eu consegui, quando eu fiz, eu dei entrada no processo, na categoria EB2, no visto EB2, eu recebi minha documentação, meu EAD, nesse Employment Authorization Document, e aí eu pude trabalhar. Eu fui convidado por uma grande emissora brasileira, aqui com o Sinal Américas, para ser o diretor comercial. Então eu trabalhei durante um ano e meio, como diretor comercial. Mas aí surgiu aquilo que você vai adorar saber, foi a ideia, eu chamo de Eureka Moment. Foi um momento Eureka mesmo, quando eu fundei o que eu hoje vejo que realmente é a minha grande alegria. Foi quando, eu lembro, a cena foi uma cena engraçada, e o pessoal de casa vai gostar de saber disso. Assim, quando o momento Eureka, ele só aparece. Eu estava, isso você coloca aí, que era mais ou menos abril, final de abril, início de maio de 2020. A gente sabe, todo mundo sabe que isso foi assim, o momento de lockdown do mundo todo parado. A pandemia, o auge, né? O auge da pandemia, inclusive aqui em Miami, a gente passou aí o pouco de lockdown que teve, foi exatamente nessa época. Então eu fui buscar com o Eduardo uma comida de restaurante, era uma ocasião especial, a gente estava comemorando, acredito que no aniversário de casamento. Nós pedimos uma comida e eu fui para essa entrega com o Eduardo. Quando liga esse meu amigo e fala assim, André, esse meu amigo é um grandíssimo amigo, ele é tabelião no Brasil. E aí ele liga para mim e ele fala assim, olha, agora a gente está fazendo escrituras online aqui no meu cartório. Ontem eu fiz um casal de foto lá, o Dedeio, comprou uma propriedade aqui, eu lavrei a escritura, estou online, foi um espetáculo. Esse meu amigo, assim, ele é muito tecnológico, ele gosta disso, em um tabelião muito conhecido no Rio de Janeiro. E aí ele falou assim, André, você que é muito bem relacionado aí, palavras dele, ele falou assim, você poderia me indicar alguns clientes, porque seria tão bom, eu gostei de fazer essa coisa online. Você me indica, eu falei, cara, eu posso indicar, mas é muito difícil eu conseguir catar pessoas. Você é tabelião no Rio de Janeiro, o imóvel tem que estar, obviamente, para fazer escritura no seu cartório. teria que ser no Rio de Janeiro. É muito específico, eu teria que chegar aqui agora, por exemplo, Abel, você, por um acaso, tem um imóvel para vender ou para comprar no Rio de Janeiro, eu gostaria de indicar para você fazer online e tudo. Alguém vai falar, não, André, eu tenho no Espírito Santo. Aí eu dizia, mas aí foi a pergunta dele, foi como continuar a conversa. Eu falei, beleza, eu vou fazer. Aí eu falei, e se numa conversa dessa, eu encontrar uma pessoa que tem esse imóvel para vender, mas seja em São Paulo. Ele falou, não, não tem problema nenhum, eu passo por um colega meu em São Paulo, eu tenho vários colegas tabeliães em São Paulo, e eu mando para lá e ele faz o que está todo mundo fazendo. Falei, e se for em Brasília? Também, tem fulano, cartório tal, tal, tal. Se for em Vitória? Não, eu tenho. Falei, então quer dizer que você... Ele falou, não, eu inclusive sou parte. Abel ali estava nascendo a oportunidade que nós criamos, então nós tivemos ali juntos a ideia de criar um hub, né? Para poder atender, primeiro, mostrar às pessoas que os atos notariais, eles tinham sido regulamentados pelo Conselho Nacional de Justiça e podiam acontecer. Então nós precisávamos fazer algum, eu chamo de hub, né? Que era, tipo assim, eu preciso não só informar para o brasileiro que isso é possível, como também, a partir da hora que chega o Abel e sabe que é possível, ele tem que ser encaminhado para o cartório competente para poder atendê-lo. Porque em até três perguntas a gente sabe qual é o município. Por exemplo, você é capixaba, eu sou paraibano, provavelmente o meu cartório que atende não é o seu, né? A não ser casos de exceções, nós não vamos criar essa, enfim, não quero dar aula de direito notarial aqui agora, mas, via de regra, é o domicílio eleitoral ou o domicílio fiscal do cidadão, né? Então, nós tivemos essa grande sacação, digamos assim, de fazer, de mapear todos os cartórios das principais cidades brasileiras para que, quando o cidadão chegasse e disse assim, eu preciso fazer uma procuração. Em até três perguntas a gente sabe qual é o município do cartório competente para ele. Então, eu sou de, sei lá, de Teresina, então a gente tem um cartório em Teresina. Eu sou de Porto Alegre, temos também. E nós criamos o que hoje tem sido um agente facilitador, principalmente para o brasileiro fora do Brasil. Porque, claro, o brasileiro dentro do Brasil, ele tem a oportunidade de sair de casa e ir no cartório do bairro vizinho, né? O cartório não é tão longe. É mais acessível, mas para o imigrante, para o brasileiro que está fora. Para o brasileiro que está fora, embora tenhamos uma rede consular maravilhosa, temos 11, porque eram 10 consulados. Hoje tem o vice-consulado em Orlando. Então, são 10 consulados, mas que você veja bem. Um país desse tamanho, por exemplo, não tem. Até veja bem, Abel, nós dois que moramos aqui no sul da Flórida, um ainda até Coral Gables, que é extremo sul de Miami, ela pode demorar uma hora e meia. Às vezes você perde um meio-dia de trabalho. No bom sentido, um meio-dia, muitas vezes perde o dia inteiro. O tempo é dinheiro, a gente sabe o quanto aqui nos Estados Unidos você precisa, você não pode ser desse luxo. Então, existe um conforto, uma economia muito grande nesse sentido de atos notariais que podem ser feitos. Então, surgiu, conversa com o seu amigo, Tabelião. Você pensou, poxa, vou criar uma estrutura, sei lá, integrar, consolidar, no formato de uma prestação de serviço. E aí surgiu a Ok Cartório. Que hoje em dia, que você acompanhou muito bem. Sim, desde o início. Nascedor, praticamente o nascedor. A gente trocou muitas ideias, você inclusive me ajudou. Mas a Ok Cartório transformou-se... Em Doqui. Aí eu estou curioso, por quê? Me explica essa mudança. Eu vou explicar essa mudança. Essa mudança foi necessária. Porque ali, naquele momento, de novo, e aí acho que tem um padrão meu. Vamos testar. Igual o hambúrguer. Vamos ver, a gente tem que testar e ver se... Só que o teste hoje em dia era muito menos drástico. Nós fizemos, nós montamos. A verdade tem que ser dita. Nós montamos uma espécie de landing page. Fizemos alguns anúncios de redes sociais. E vamos ver no que dá. Se tem interesse, se tem aderência. Essa aderência foi constatada de maneira muito rápida. Então, a gente fez os anúncios. Esses leads, eles tinham que chegar em algum lugar, concorda? Então, era nesse site que eles chegavam. E a gente começou a trabalhar esses cases. Tem uma coisa muito engraçada. Eu tenho que deixar isso registrado aqui para o pessoal. Porque no primeiro momento, até porque a beleza da internet está aí, os leads eram muitos... A gente conseguia ter os leads mais desqualificados do mundo. E aquilo ali... Porque as pessoas não entendiam. As pessoas queriam renovar a carteira de habilitação. Queriam tirar passaporte. Queriam tirar visto para outros países. E a gente tinha, no começo, essa dificuldade de dizer não. São atos notariais. Atos de cartório. Procuração, escritura, autorização de viagem para criança, autenticação de documento. Tudo isso a gente faz. E aí, bastou insistir um pouquinho. A aderência foi total. Hoje em dia, eu tenho uma alegria gigante. Porque eu já atendi em mais de 20 países desse nosso planeta Terra. Eu já tive. Eu gosto muito de dizer, Abel, que, de novo, eu sonhava, sonhava, sonhava. Eu queria muito êxito para atuar o Doki. Eu vou contar daqui a pouco. Não vou esquecer de mostrar como foi a transição. Mas eu gosto muito de um dos casos mais emblemáticos. Eu tenho um cliente no Irã. Você sabe o que é isso? Eu nunca pensei que eu pudesse ter um cliente no Irã. Quer dizer, brasileiro. É uma mulher. Uma mulher brasileira que mora no Irã. Uma mulher brasileira. E que a Doki conseguiu... A Doki conseguiu. Você imagina, isso foi em 2021. O Irã foi um dos países mais castigados pela pandemia. Isso eu fiquei sabendo ao longo do tempo. É que o Irã sofre... É um país que, com os Estados Unidos, não tem relações. Não tem relações. Econômicas, nem diplomáticas. A própria vacina. Foi muito difícil. Tem restrições, tem embargos. Nossa. E você imagina uma mulher num país muçulmano que a mobilidade é muito restrita. Ela morava... Acho que mora ainda lá. Mas ela, na época, morava a uma distância de cinco horas de viagem até a nossa embaixada inteira. E ela estava assim. Ela não tinha nem como ir. Ia ser assim, quase que uma via cruz para ela conseguir chegar. E ela precisava dessa procuração. Quando ela descobriu que existia a Doki, na época era o que cartório ainda. Ou seja, é o que eu falo. O brasileiro, se ele tiver um CPF válido e um bom sinal de internet, ele pode estar até na lua que a gente consegue atender. Olha que bacana. Então, ela fez isso e esse é o meu trabalho. Que bacana. E a trajetória, né? A trajetória. Você vê, do setor alimentício, né? Com a rede de hamburguerias no Brasil, para o setor de comunicação, vamos dizer assim. Comunicação passando pelo real estate. Real estate também, exatamente. E é muito bacana essa experiência de vários setores da economia. Está investindo, atuando em várias indústrias que são diferentes. Eu queria te perguntar, que eu sei que a Doki presta um excelente serviço para quem é imigrante. Conheço muito bem. Se você for lá na rede social da Doki, você vai até ver vídeo meu lá falando a respeito, porque eu conheço o serviço, recomendo. Presta um excelente serviço, tem uma estrutura de atendimento fantástica. Mas eu quero te perguntar quanto empreendedor. Você atuou em vários setores, várias indústrias. Em relação ao desafio, quando você compara, como é que é ser empreendedor no Brasil ou como é que é aqui na América? Como é que você avalia as principais diferenças? Qual é a sua visão a respeito disso? Porque é uma curiosidade muito grande, tá? E eu não deixo de fazer essa pergunta para quem senta aqui. Que é importante saber qual que é a diferença entre Brasil e Estados Unidos do ponto de vista, você quanto empreendedor, quanto gestor. Qual que é a sua opinião, suas impressões, enfim, a sua experiência. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Então, assim, a sua pergunta é excelente. E enquanto você formulava a pergunta, porque eu também não sabia que ela ia ser feita, eu vou também responder de maneira muito natural. Não é nada programado. Vocês estão vendo? Não tem pauta, roteiro. É como se fosse ao vivo, apesar de você gravar. É, um bate-papo entre amigos mesmo, né? Isso. E, assim, o que me encanta muito, talvez também, até por eu já ter começado aqui, no caso, a empreender e formatado aqui, já com mais idade, com 50 anos, o Joelhéus, eu tinha 20 e poucos, né? Então, você procura uma coisa que eu acho que é inerente a todo empresário que já tem um pouco mais de vivência, é segurança. segurança, você não tem mais tantas chances para errar. Você quer fazer tudo de maneira muito correta e coerente. E eu acho que esse país aqui é um país muito sério, onde a gente tem a segurança na economia, você tem a segurança nas decisões que são feitas. Assim, eu admiro demais. Tem vários fatores que a gente admira mesmo. Se não, eu vim para cá, eu não vim como exilado, eu vim para cá porque quis. A gente já contou essa história, era uma vacation home que se transformou em uma casa fixa e estou aqui há seis anos. Então, foi opção minha. É um país que eu admiro muito, um país que me acolheu de maneira assim. Não poderia ser quase que um colo de mãe, esse país aqui me acolheu assim. Me deu um cartão verde de residente permanente, o qual eu sou muito grato por ter, numa categoria de interesse nacional. Então, eu admiro demais, mas o que eu mais gosto aqui é a segurança. Segurança na legislação, segurança na economia. Isso me deixa muito, sabe, Abel, eu acho que é o grande gap que existe no Brasil. Você sabe disso. O empresário brasileiro, ele precisa ser um verdadeiro malabarista. Eu tenho uma frase, André, que eu não sei se você vai concordar. Acredito que sim. Eu costumo dizer o seguinte, quem venceu no Brasil, vence em qualquer lugar do mundo. Sim, sem dúvida. Porque aqui é um lugar que... Você aprende a fazer, ou seja, cada hora... Se o sujeito for bem sucedido no Brasil, ele vai vencer em qualquer lugar do mundo. Aqui nos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, tudo isso que você falou, tipo assim, a probabilidade de quem é bem sucedido no Brasil migrar para os Estados Unidos, montar ou desenvolver alguma atividade aqui, é maior. Não lógico, não é garantia, não existe isso, né? Sim. Mas, assim, o ambiente regulatório, eu concordo com o que você falou, a segurança, são vários os aspectos que a gente vê aqui na economia americana, que realmente, no próprio modus operandi, de como se fazia negócio, a forma, que é um pouco diferente, né? Aí, se ele dá... É um país que ele... Existe um incentivo muito grande para quem é sério, para quem quer trabalhar. Agora, também tem isso. Aqui, não venham para cá achando que é um mar de rosas e que você vai trabalhar pouco. Trabalha-se muito mais do que estaria no Brasil. No Brasil. Concorda comigo? Sim, A gente trabalha final de semana, analisando números, porque aqui é tudo muito corrido. Você tem o lazer também, que ele é necessário, ele é saudável, mas não é o lazer na escala que muitas pessoas acham que nós estamos aqui no sul da Flórida passeando. Passou passando férias, né? É que a gente mora em um local que as pessoas passam férias, é diferente. Exatamente. Então, é uma economia muito forte, é assim, é uma oportunidade muito grande para quem quer trabalhar. E eu tenho um recado pessoal que eu gostaria de deixar. Por favor. Procure fazer alguma coisa que você realmente tenha muita identificação, que você goste muito. Porque isso eu aprendi na minha vida, sabe, Abel? E eu uso bastante. O americano chama de gut feeling, né? Aquela intuição. Quando você está fazendo aquilo que você gosta, como é o que eu faço, eu vejo que é o que você gosta também. Quando a gente usa o talento que Deus nos deu para você usar isso como o pano de fundo do seu propósito, né? De você estar passando aqui. Exatamente. Eu acho que você tem muito mais chance de acertar, né? Eu levanto todo dia, eu tenho a alegria de dizer assim, poxa, hoje eu tenho mais um dia de doqui. Como é que vai ser? O que é que eu posso fazer para agregar ainda mais? Onde é que eu posso buscar mais soluções? Como é que eu posso fazer para que haja um crescimento com qualidade? Então, esse é o recado que eu digo. Não se apeguem, não façam uma coisa que você vai trabalhar de segunda a sexta esperando o fim de semana chegar para você descansar. que trabalhe em algo que te dê paixão, né? Paixão, porque a chance de você fazer aquilo com muita garra é maior e aumenta, acho que o exponencial de probabilidade do sucesso, ele cresce de uma maneira fantástica. E nem parece trabalho, né? Nem parece trabalho. Eu vim para cá hoje, eu tive um dia cheio, mas um dia cheio de muita alegria criando, fazendo, vendo como é que a gente pode implementar novos processos para que a gente tenha os nossos clientes ainda mais satisfeitos. Daqui a pouco, a gente está montando uma plataforma que me enche de orgulho, que você vai poder colocar tudo o seu ali online, um estrangeiro, por exemplo, ele pode colocar todos os dados e aí já vai receber a minuta da procuração sem ter nem contato com nenhum dos nossos funcionários. Então, mas são spoilers que eu estou deixando aqui só para o pessoal entender que a gente realmente, a gente, através disso, a gente se transforma em um agente facilitador muito grande para todos os brasileiros, não só os que estão no Brasil, mas os que estão fora também. Que bacana. André, eu quero te agradecer muito pela sua participação. Com certeza, agregou bastante, está agregando para todo o pessoal que nos segue, que assiste o nosso conteúdo, que, como eu falei, grande parte são estudantes, pessoas que estão buscando empreender, jovens empreendedores. Basicamente, a um pouco das pessoas que acompanham o meu canal, tanto no Instagram, aliás, sigam lá, o abel.fiorotti.se como também o meu canal no YouTube, o Abel Fiorotti Consultor. O André vai deixar também daqui, nós vamos colocar as redes sociais da Doki, para vocês também estarem seguindo, acompanhando, que sempre tem conteúdos interessantes. Mas eu quero te agradecer de coração. Você é um amigo que a gente, que eu construí, que eu identifiquei aqui nos Estados Unidos. É impressionante. E é engraçado, eu preciso falar isso, porque eu conheci o André, a gente conheceu, acho que de rede social, não foi? De rede social, eu vou refrescar a sua memória, foi eu tentando prospectar você para anunciar na rede de televisão na qual eu trabalhava. Verdade, ele queria me vender um anúncio para me fazer propaganda na televisão do serviço. Acabou, porque eu acho que eu nem fiz, eu não sei porquê. Eu ganhei muito mais com a sua amizade, sem dúvida, muito mais. É recíproco, meu amigo, mas foi, aí a gente, eu acho que eu encaminhei um livro para você. Você me deu um livro maravilhoso. Eu encaminhei um livro, começamos a conversar, criamos uma identificação grande. Já comecei a amizade ganhando presente. Antes de apertar a mão, ganhei o livro. A gente nem se conhecia pessoalmente. Não se conhecia. Acho que depois em eventos, em Miami. Eu lembro com muito carinho no dia que eu finalmente consegui apertar a sua mão e dar um abraço, que foi no evento de um grupo de negócios ali em Aventura. Lembra que a gente se conheceu ali na espécie de inauguração desse grupo de negócios? Foi do Network? Sim, sim. Foi Recomendo, se eu não me engano? Foi Recomendo. Foi Recomendo. Recomendo que é um grupo de empresários, exatamente, em Aventura, que tem o... Eles fazem eventos, tem comunidade brasileira e a gente se conheceu presencialmente. Então, tem coisa que você fala. É fácil, está claro, é nítido a sua postura como empresário, cidadão e, acima de tudo, cristão. Dá para perceber na sua fala, no carisma, na forma de ser. Muito. Eu tenho um pacto com Deus que onde eu for contar a minha história, se eu não disser que tem a mão, as mãos dele me guiando e me sustentando, eu estou quebrando um pacto com ele. porque, assim, na verdade, eu digo para você, Deus, ele... Eu sou um milagre, né? Um milagre constante em construção, porque ele realmente, a obra dele na minha vida é fantástica e a ele toda honra e toda glória. Abel. E que bacana. E você expressou várias vezes, várias vezes, o que é muito bonito. Muito obrigado. E não é só... Você vê que é algo genuíno, do coração e é muito bonito isso. Muito obrigado. Eu fico honrado pela nossa amizade que aconteceu de maneira, assim, como que eu posso dizer? Natural. Natural, né? Espontânea. Espontânea, uma coisa... E quando a gente fala, parece que eu conheço o André há anos. Tipo assim, eu conheci uns aqui. Vamos abrir do Jardim de Infância. Pois é. Então, uma satisfação, quero te agradecer. Muito obrigado, meu amigo. Deus abençoe. Seu contínuo e merecidíssimo sucesso. Para todos nós, fico honrado com a sua presença. Esse é o podcast número 2 do Management, trazendo para vocês novidades, trazendo empresários, personalidades brasileiros que estão fazendo a diferença aqui nos Estados Unidos. Então, hoje, só tenho gratidão pela sua amizade, por estar aqui comigo nesse programa, nesse podcast, por tudo. Que Deus te abençoe e, como sempre digo, vamos em frente. Até o próximo. Valeu!